Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, um dia bonito pra caramba, e eu tô aqui com uma moça muito doida, que é a... Cali! Cali, tá aí, tudo bom? Tudo ótimo. Conta aí pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? Ai, fica aí esta, viu? É mesmo? Tem adrenalina, não acho. Vamos lá pra cima? Vamos lá, eu quero muito, eu prefiro isso. É, pra cada avião, é bom demais. É, maravilha, eu tenho apaixonado. Vamos que vamos então, a gente vai entrar no avião, vamos lá pra cima. 12 mil pegaturas, 12 mil pegaturas, exatamente, lá nas ruas. Vai, vamos sair a 200 mil. Ai, meu Deus. E aí E aí E aí Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou escolhendo, eu estou escolhendo, eu estou escolhendo Eu estou escolhendo, 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 eu Foi tudo ao Brasil. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.